para gravar, para a gente, agora sim. Bom, pessoal, então vamos começar a nossa brincadeira, tá certo? E a gente vai voltar, dar só um passinho para trás para retomar a aula da semana passada, que foi essa outra aula, não podemos participar. Angélica, é uma pergunta que vale um milhão de dólares. Veja bem, Angélica, eu vou dar duas aulas na graduação, que é mercado de capitais e análise de balanços. Eita, gota serena. Eu vou pensar, deixa... Vocês não prestam, segue o fluxo. Ai, Jesus, e a aula sendo gravada, viu? Vamos embora, segue o fluxo. Angélica, não me disse a chantagem emocional, viu? Vamos embora. Gil quer ir para a aula de doutorado, queira não, Gil, queira não. É punk demais. É, tem horas assim que dá agonia. É muito pesada a aula. Não é que ela seja pesada, Gil, ela é muito densa. É muito densa. Mas é bom, é gostoso. Agora sim, é pauleira, viu? Álvaro que o diga, né, Álvaro? Quem apresentou semana passada foi ele. É. É, Álvaro que o diga. Bom, vamos lá. Vamos começar e vamos retomar só um pouquinho da última aula, onde a gente trabalhou o conceito, tá? Então, o conceito de arrendamento, diz respeito a um contrato celebrado entre duas partes, né? Onde uma parte concede a outra parte o direito de uso de um ativo-objeto, né? Em troca de um fluxo de pagamentos. E aí a gente viu que não existe mais, nas demonstrações contábeis do arrendatário, a distinção entre financeiro e operacional. Então, repetindo, não existe mais, nas demonstrações contábeis do arrendatário, a distinção entre financeiro e operacional. Então, o que existe é apenas a seguinte questão. Não vejo slide, Nini, é porque realmente está cinza, a gente ainda não começou a passar os slides, a gente está só recapitulando. Então, veja só. Então, o que existe é uma condição, é uma condição de existência, tá? Então, para que seja considerado um contrato de arrendamento, é necessário que o arrendador, ele não possua o direito substantivo de substituição do ativo-objeto do contrato. Então, o que a gente precisa gravar, né, e colocar isso como sendo o nosso conceito daqui para frente, é o seguinte. Não existe, nas demonstrações contábeis do arrendatário, a distinção entre financeiro e operacional. Isso não existe mais na nossa vida. E o que aqui existe? Para que seja considerado um contrato de arrendamento, o arrendador, ele não possui o direito substantivo de substituição do ativo-objeto do contrato a qualquer tempo durante o arrendamento. Então, se esse direito não existe, então o contrato é de arrendamento. Por outro lado, por outro lado, presta atenção, por outro lado, se o arrendador, ele a qualquer tempo, ele pode substituir o ativo-objeto do contrato, ou seja, se a qualquer tempo ele possui o direito substantivo de substituição, então, não temos um componente de arrendamento. E sim, nós teremos apenas uma simples prestação de serviço, um simples aluguel. Então, esse é o nosso conceito que nós deixamos na aula passada. Para que seja um arrendamento, o arrendador não possui o direito substantivo de substituição. Então, primeira pergunta. Revisão da aula passada, tranquilo? Ainda estou revisando, exatamente. E agora sim, a gente vai começar a passar os slides, tá? Então, no momento inicial, na data de início, o arrendatário deve reconhecer o ativo de direito de uso e um passivo de arrendamento. Então, vamos lá. a gente vai começar o reconhecimento. Como o arrendatário, ele tem o direito de usar, como o arrendatário, ele tem o direito de usar o ativo objeto de contrato por um determinado período, então, ele reconhece um ativo de direito de uso, tá certo? No ativo. e no passivo, ele reconhece uma obrigação relativa aos pagamentos que ele vai precisar realizar. Então, um ativo de um lado e o passivo do outro. E na demonstração de resultado, ele vai reconhecer como despesa de arrendamento a depreciação relativamente ao direito de uso e os juros decorrente do passivo. Uma observação. Apesar de ser um direito de uso, não é? Apesar de ser um intangível, porque o direito de uso é um intangível, não é um imobilizado, a gente reconhece na demonstração de resultado uma depreciação, não é? e é assim mesmo, viu? Porque pela lógica deveria ser amortização, né? Já que eu tenho direito de uso, eu amortizo. Mas não é assim. Ele fala de direito de uso e ele fala de despesa com depreciação. Apesar de ser um direito de uso, ele chama isso de despesa com depreciação, tá? Então, na demonstração de resultado, nós teremos a depreciação e os juros, a depreciação decorrente da amortização do direito de uso e os juros decorrente do avanço dos pagamentos do passivo de arrendamento, tá? Então, vamos agora com bem muita calma olhar todas essas observações. Na data de início, o arrendatário deve mensurar o ativo de direito de uso ao seu custo, ao valor de custo. E quando a gente chama de custo, a gente está chamando aí do famoso custo histórico. Custo histórico é aquele custo inicial na data da entrada do ativo. E aí, quem é esse custo? Quem é esse custo? Então, o custo do direito de uso do ativo é, letra A, o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento. Então, vamos lá. A gente não tem uma série de pagamentos? Sim. Então, a gente vai pegar essa série de pagamentos, vai descontar valor presente e a gente vai ter o valor presente do passivo, que nada mais é do que os fluxos descontados a uma taxa de juros. Vamos conversar sobre quem é essa taxa de juros. Está tudo no script, tá? Vamos devagarzinho que a gente vai chegando lá. Então, a gente pega esse valor presente, é o valor exato do ativo. Então, o ativo é igual ao passivo na data inicial. O ativo de arrendamento, o débito, é igual ao valor presente dos fluxos de pagamento do passivo, que é o crédito. Letra B. Quaisquer pagamentos de arrendamentos efetuados até a data de início, menos quaisquer incentivos de arrendamento recebidos. Ou seja, se houve pagamentos realizados até aquela data, a gente adiciona esses pagamentos ao valor do ativo. Se houve algum incentivo, alguma redução, tá certo? A gente reduz esses incentivos. Então, o valor do ativo é o valor presente dos pagamentos do passivo, mais pagamentos que tenham sido efetuados até a data do início, menos incentivos recebidos, somados com outros custos adicionais e leia-se custos adicionais, custos diretos adicionais, leia-se taxas, leia-se honorários, um advogado que você contratou, um engenheiro que você contratou, um economista que você contratou, um experto em alguma área que você contratou, você vai somar a isso. E a letra D de dado é o seguinte, imaginem que nós estamos diante de uma plataforma, essa plataforma, ela vai precisar, plataforma de petróleo, essa plataforma, ela vai ser, ela foi construída, ela tem um tempo, tá certo? e ela vai ser desativada ao final do contrato, suponha que essa plataforma seja arrendada, tá? Então, o que é que vai acontecer? No final do prazo do contrato de concessão, de exploração de petróleo, no final do contrato, a Petrobras vai precisar desmontar a plataforma, botar a plataforma no saco. Então, a estimativa dos custos que o arrendatário, a Petrobras, terá para desmontar a plataforma, precisará ser acrescido ao valor do ativo. Então, o valor do ativo é o valor presente dos passivos, mais pagamentos que tenham sido efetuados até a data de início, menos quaisquer incentivos, mais outros custos que tenham acontecido para que o contrato de arrendamento tenha sido efetuado e, por fim, os custos se houver necessários para que no final do contrato o arrendatário desmonte o ativo e restaure o local. Então, aqueles custos que eu vou ter lá no final do contrato eu trago para hoje e acrescento ao custo inicial do ativo do direito de uso. Tá? Tá sentindo dificuldade em visualizar isso na prática? Então, vamos explicar isso para você. Imaginem, tá certo, que eu vou, tô dando uma voada, se aperreio não que você vai até risar. vamos lá. A letra A é a mais simples que tem. Você vai ter um conjunto de pagamentos, tá certo? E esse conjunto também está voando em nível. Estamos todos aterrissados. Nem se aperreio que a gente só sai daqui quando tiver os pés no chão. Olha, presta atenção. Hoje a gente vai até meia-noite, mas só sai daqui quando entender esse slide. Vamos lá. Nós temos um fluxo de pagamentos, tá certo? Porque o fluxo de pagamentos é o que a gente vai pagar durante todo o processo, durante todo o contrato. Você paga, 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 vai pagando todo mês, você vai pagando dois mil reais, dois mil reais, dois mil reais, dois mil reais. Vamos imaginar, esquece Petrobras, joga Petrobras fora. Imagine que a gente vai alugar uma casa, certo, Nini? E essa casa, a gente vai transformar essa casa numa clínica de beleza, num spa maravilhoso, a gente vai fazer um negócio bem diferente na casa, tá? Vai fazer uma coisa bem diferente. Melhorou, né, Ed? Aí a gente vai alugar uma casa, tá? A gente vai alugar uma casa. Aí esse contrato dessa casa é por cinco anos, 60 meses. e a gente vai pagar de aluguel dois mil reais, tá? Durante 60 meses. Aí quem é o valor do ativo de direito de uso? Quem é o valor do arrendamento? O valor do arrendamento é dois mil reais durante 60 meses descontados a valor presente. Aí eu vou pegar dois mil vezes 60 e eu vou trazer isso ao valor presente. Só que, Johnson, não é apenas dois mil vezes 60, porque dois mil vezes 60 é o que eu vou fazer ao longo dos 60 meses. Mas eu preciso trazer isso ao valor presente. Eu tenho que descontar isso a uma taxa de juros para poder encontrar o valor para... Exatamente, exatamente, exatamente. Então eu tenho que encontrar o valor presente desse fluxo. Então, dois mil vezes 60 meses descontado a valor presente. Então, em princípio, Johnson, Eide e Mimi, esse é o valor presente do meu ativo. Muito bem. Porém, para que eu e Miédia nós pudéssemos fazer essa casa, essa clínica, a gente contratou uma arquiteta top das galáxias e ela deu toda uma reestruturada na casa. Ela quebrou, misturou, tinha uma piscina, ela tampou a piscina. Então, ela fez um monte de modificações na casa. E ela cobrou para fazer isso, ou seja, a gente teve um custo para fazer isso. Então, todos esses custos vão ser somados ao valor presente dos dois mil vezes 60. Então, suponha que o meu valor presente, quanto é que é dois mil vezes 60? Estou sem calculadora. Vamos fazer aqui um cálculo de padaria. Dá 120, né? Então, 120 mil. É isso? É, aqui dá 100. Então, 120 mil, imagine que eu não desconto isso ao valor presente, tá certo? Imagine que esse já seja o valor presente. Aí, eu vou pegar 120 mil e eu vou somar com mais 60 mil. Por que 60 mil? Porque foi o quanto eu tive que gastar de despesa, de custo, do escambal para poder transformar a casa todinha, tá? Só que a dona da casa, ela chegou para mim e para a NED e falou, ó, você pode mexer na casa à vontade. Fique à vontade para mexer na casa. mas, quando você me entregar a casa, eu quero a casa do jeito que estava. Aí, eu olhei para a cara de NED e falei, Nhi, quanto seria para a gente desmontar isso tudo e entregar a casa para a mulher do jeito que ela estava? Aí, a gente fez uma estimativa de custos e a gente orçou em 20 mil. Então, quanto é o meu contrato de arrendamento? é 120 120 mais os 60 que eu tive que pagar para poder fazer toda a estruturação da clínica mais 120 por 160 180 mais 20 mil para desmontar. Esse é o valor inicial, é o meu custo inicial do meu ativo de direito de uso. 120 é o valor presente dos pagamentos mais mais os 60 mil que eu tive que gastar mais os 20 mil que é o que a dona da casa disse 20 mil porque a dona da casa disse que quando eu entregasse a casa de volta eu ia ter que arcar com os custos para deixar a casa do jeito que estava quando a gente chegou. Então quem é o valor do meu ativo de direito de uso? Então meu ativo de direito de uso de uso é igual a 200 tá? E o conceito da mensuração inicial é bem próximo do conceito de imobilizado que é o que Mói colocou exatamente tá? É um imobilizado só que não é um imobilizado físico é um imobilizado de direito de uso tá? É um imobilizado de direito de uso Pessoal tá beleza? graças a Deus então na data de início no momento inicial o arrendatário deve mensurar agora a gente vai olhar o lado do passivo tá? A gente viu o lado do ativo agora para o lado do passivo o arrendatário deve mensurar o passivo de arrendamento ao valor presente dos pagamentos que vão ser efetuados nesta data tá? então a gente já tinha visto né? que foi exatamente aquele nosso primeiro valor o nosso primeiro valor foi 120 mil então 120 mil é o valor presente dos pagamentos tá? é que vão ser que não tem esse não não tá? que são efetuados nessa data e os pagamentos deste arrendamento devem ser descontados utilizando a taxa de juros implícita no arrendamento aí agora é onde vai ter toda uma lógica de explicação em princípio vamos lá vamos passar aqui os slides vamos embora pra cá não está aqui acho que deve estar mais lá na frente que na verdade é o seguinte quem é essa taxa de juros que a gente vai descontar em princípio essa taxa de juros deveria ser a taxa de juros do contrato então como assim do contrato ora se o contrato ele é reajustado pelo IGPM tá se o contrato ele é reajustado pelo IGPM ora então é muito lógico que eu vá descontar esse meu então Nini então Nini vamos lá vamos lá Nini em princípio seria o IGPM em princípio é a taxa de juros que está dentro do contrato está implícito no arrendamento ora se o meu contrato ele é reajustado pelo IGPM oi Cristina boa noite minha princesa não se preocupe tá que bom que você chegou a gente não andou muito não então veja só tem que ler o contrato então só que a lógica de mercado é cícero o que se pratica é o que se observa na prática de contrato de arrendamento é que a gente não vai usar exatamente o IGPM a gente não usa o IGPM a gente vai utilizar na verdade deveria ser o famoso a famosa taxa WACC já ouviram falar do WACC é o custo médio ponderado de capital como é que isso funciona tá pronto Silvia então na verdade isso deveria ser o custo médio ponderado de capital daquela empresa por que isso porque se entende que não sabe chegar né Nini é fácil não é difícil não minha preta é a média o custo médio ponderado de capital é a média das taxas dos empréstimos que a empresa possui então a empresa possui três empréstimos quatro empréstimos cada empréstimo desse tem uma taxa de financiamento A, B, C e D aí você vai somar essas taxas vai encontrar uma média e a cereja do bolo é que o capital próprio ou seja o capital social da empresa entre aspas também é uma fonte de recursos e essa fonte de recursos própria ela também tem uma taxa que é a taxa que remuneraria o capital próprio então o custo médio ponderado de capital é a média das taxas dos capitais de terceiros e do capital próprio então essa seria o seu custo médio ponderado a gente vai seguir adiante Nini e eu tenho fé em Deus que a gente vai dar aula de matemática financeira aqui nesse sistema né e aí a gente vai ver exatamente como é que se calcula o WACC e por aí vai mas o conceito é esse Nini é o custo médio ponderado do capital quem é esse capital é o capital de terceiro e o capital próprio tá isso daí é que é o capital o capital de terceiro você vai ter pela média dos empréstimos e o capital próprio também vai ter uma média também vai ter uma taxa de remuneração que é a taxa de remuneração do capital próprio tá essa média daí bom aí você pode dizer o seguinte ah mas como é que eu vou calcular isso eu não tenho eu não consigo etc e tal então o que qual seria uma alternativa para você encontrar essa taxa de desconto em princípio você poderia entrar em contato com o seu banco tá com o banco onde a empresa opera e fazer uma pergunta mais ou menos assim suponha no nosso caso que o nosso arrendamento é não é 120 mil que a gente calculou ali 120 mil aí você você perguntaria para o seu gerente de banco perguntaria assim olha se eu fosse tomar um empréstimo no valor de 120 mil é e eu fosse pagar isso em 5 anos qual seria a taxa de juros que você iria me cobrar tá então na verdade quando a gente fala de taxa de juros implícita no arrendamento é porque a gente vai considerar que esse 120 mil é um empréstimo considera-se isso como sendo uma dívida e como tal ela tem uma taxa de juros de uma dívida então o que vai trazer a valor presente essa criaturinha é exatamente essa taxa de juros que corresponderia a uma dívida nesse montante pelo tempo estipulado no contrato ok pessoal graças a Deus então dando sequência após a data de início após a data da mensuração inicial o arquivo vai ser mensurado utilizando-se o método de custo e o que vem a ser o método de custo tá você vai pegar aquele valor inicial que no nosso caso eu acho que foi 200 mil você vai pegar 200 mil e você vai depreciar 200 mil por 60 meses que é o tempo do contrato então aquela aquela depreciação vai ser a depreciação do meu ativo de direito de uso então quando chegar no final do contrato meus 200 mil não vale mais nada porque acabou o contrato acabou meu direito de usar o ativo aí se eu renovar o contrato eu vou renovar o meu direito de uso mas em princípio terminou o contrato terminou o direito de uso terminou o ativo além disso além da depreciação se for o caso eu também vou ter que calcular a redução ao valor recuperável fazer o teste de recuperabilidade dos ativos e por fim e esse é o ponto mais importante toda vez que o meu passivo sofrer qualquer alteração eu vou lançar no meu ativo a contrapartida aí agora a pergunta de um milhão de dólares a pergunta de um milhão de dólares porque o meu passivo sofreria remensuração por vários motivos professora você vai dar um exemplo um homem apreta com fé em Jesus porque contador sem débito de crédito ele morre de agonia ele morre ele não consegue respirar é porque antes antes de dar um exemplo eu preciso explicar aí depois eu dou um exemplo mas eu sei eu sei que você está doidinha você perreia e não eu vou explicando aí depois eu jogo o exemplo aí você respira por enquanto você está com a bombinha né minha preta quase tendo um infarto mas se acalme que tudo vai passar daqui a pouco eu boto débito de crédito é Jôsia essa parte conceitual é importante até Carla caiu na risada né Carlinha porque Carla é o seguinte contador sem débito de crédito ele não funciona ele começa a olhar a teoria e fala minha querida é o seguinte quando é que você vai botar um número aí eu vou explicar tenha calma a gente chega lá olha veja só tem que fazer o T né Carlinha e após vai acontecer esse momento está bem pertinho vamos lá então entenderam essa parte 200 mil vou pegar 200 mil e vou amortizar por 60 meses e agora a parte mais importante Eileen que você tem que prestar bem atenção se eu mexer no meu passivo eu vou ter que ajustar o meu ativo e por que eu mexeria no meu passivo essa é a pergunta porque podem acontecer situações que façam com que as parcelas aumentem o prazo aumente ou diminua tá entendendo o Eileen então tudo o que acontecer no meu passivo eu rebato dentro do meu ativo tá tudo o que mexer no meu passivo eu rebato no meu ativo e por que isso tá quando vejo para montar a nota explicativa de arrendamento eu choro é Silvia nota explicativa já é um processo de arrendamento é um processo crônico tipo reajuste das taxas de juros exatamente Johnson turminha vamos só pedir para desligar vamos desligar quem é que está com esse alvo ligado desligue por favor não é a gente doida tipo reajuste da taxa de juros Cris reajuste desconto redução de contrato então tudo isso Cris tudo isso Johnson tudo que acontecer com o seu passivo você vai ter que rebater no seu ativo por que isso acontece porque a gente tem que lembrar que o ativo ele nasce em função do passivo o nascedor do ativo o ponto número um do nascimento do ativo é o passivo então você tinha lá um passivo você tem lá um ativo se você mexe no seu passivo você tem que mexer no seu ativo tá então é necessário que preste-se atenção aos movimentos do passivo pra que você faça o rebatimento do outro lado no ativo porque porque o ativo ele nasce a partir do valor presente dos passivos ok ok pessoal pessoal dá joinha pra mim por favor até aqui tá tudo certo todo mundo tá entendendo direitinho não fica com dúvida joinha Shirley graças a Deus não é pra ficar com dúvida tá porque se vocês ficarem com dúvida não faz sentido nenhum nem eu tá aqui e nem vocês o arrendatário deve aplicar os requisitos da depreciação constantes no CPC 27 que é o que Mói falou ativo imobilizado então apesar de ser apesar de ser um direito de uso não me pergunte por que é como diz a história né se é um direito de uso por que é que você vai depreciar resposta porque assim quis o legislador Cris falou prof sempre tenho a referência ativos e passivos surgem pelo contrato mexeu no contrato revisa tudo e eu digo pra você é uma choradeira quando eu não sei o que é pior na vida de um contador é mexer em um contrato ou mexer no organograma da empresa a turma fica criando eu não sei se vocês tem esse problema a turma fica criando diretoria gerência e assim aí fica criando as coisas como se não houvesse amanhã toda vez que cria uma caixinha no organograma quem trabalha com custos chora chora que cada caixinha daquela é um buruçu no sistema de custos no sistema de plano de contas no sistema de orçamento e as pessoas não tem essa noção o pessoal da administração fica né mas deixa pra lá isso foi só um desabafo isso não quer dizer nada segue o fluxo segue o fluxo e aí mexe no contrato mexe em toda a estrutura do arrendamento se o arrendamento transferir a propriedade do ativo essa parte é importantíssima importantíssima todo mundo agora para ninguém respira opa Álvaro perguntou a cabeça de Johnson tá saindo fumaça relaxa a gente tá só começando é um direito barra despesa que parece imobilizado tem depreciação de imobilizado mas não é imobilizado exatamente Álvaro porque eu sei que você não é dessa época mas é que nem aquele shampoo denorex vocês conhecem denorex conhece nada é da minha época tu é dessa época pronto então pronto é não né Shirley besteira é denorex esse mesmo que parece mas não é nunca usou né Adri conversa rapaz ó preste atenção nesse slide que tá aqui é bem importante vamos lá imagine eu e Nini com a nossa casa que vai ser um spa maravilhoso a mulher entra lá e sai a Gisele entendeu toda mulher que entra lá sai igual a Gisele é uma fábrica de produção fordista de Gisele Beach então veja só essa casa gostasse não foi Nini eu também a pensar se um monte de Gisele saindo em produção for Johnson tenha vergonha olha veja só imagine que você tenha a casa da gente minha e de Nini tá aí o que que acontece no final do período no final do contrato a gente não vai ficar com a casa a gente não vai ficar com a casa tá então a gente vai vai depreciar durante o prazo do contrato cinco anos porém imagine uma outra situação esquece a casa e vamos pensar agora num trator que a gente vai estar arrendando eita Adri tu tem trator né pronto imagine que você tem um trator que você está arrendando esse trator você está arrendando e você vai ficar com ele então diferente de mim de Niedra que tinha uma casa por cinco anos o trator você vai permanecer com ele então eu e Niedra a gente vai depreciar por cinco anos Adriana que tem um trator vai depreciar por trinta anos então quando o contrato quando no final do contrato a gente não vai ficar com o bem a gente deprecia pelo tempo do contrato quando você vai ficar com o bem você não vai depreciar pelo tempo do contrato você vai depreciar pelo tempo da vida útil do bem entendeu então eu e Nini a gente alugou uma casa por cinco anos então a gente vai pegar aqueles duzentos mil e deprecia por cinco anos a Adriana arrendou um trator o trator vai ficar com ela então ela não vai pegar e vai depreciar isso pelo tempo do não ela vai depreciar pela vida útil todinha do trator trinta anos se a gente fica com o bem o tempo da depreciação é o tempo da vida útil do bem ponto parágrafo se eu não vou ficar com o bem o tempo da depreciação é o tempo do contrato o trator lança como imobilizado Angélica vamos fazer assim nem eu nem tu nem lance como imobilizado e nem lance como intangível você vai lançar como ativos de arrendamento porque na verdade enquanto você estiver pagando este trator este trator entre aspas juridicamente falando não é seu agora depois que você terminar de realizar os pagamentos aí beleza eu deixo tu colocar no imobilizado mas enquanto isso minha preta não faça não porque você pode ter problemas com a auditoria tá entra nessa regra de arrendamento se você tiver nesse contrato sim exatamente tá qual é o nome da conta imobilizado de arrendamento é a conta do ativo que você quer é imobilizado de arrendamento de outro modo o arrendatário deve depreciar o ativo de direito de uso desde a data do início até o que eu por reprimir entre o fim da vida útil do ativo de direito de arrendamento mercantil ou o fim do prazo do arrendamento que é o que eu acabei de falar tá então ou deprecia pelo tempo do contrato se eu não for ficar com o bem ou deprecia pelo tempo total integral da vida útil se eu for ficar com o bem Anderson e que questão e a questão da essência sobre a forma não ajuda nessa questão não ajuda é porque é o seguinte na verdade é é aquela velha história Anderson temos um componente de arrendamento temos quando é que nós temos um componente de arrendamento quando o arrendador não tem o direito substantivo de substituir o bem durante o prazo do contrato tudo bem quando é que nós temos um arrendamento quando o arrendador não tem o direito de substituir o bem a qualquer tempo durante o contrato então beleza a gente tem um arrendamento Anderson esquece faz um esforço para esquecer a questão de financeiro e operacional isso não existe mais tá eu sei que é chato complicado você já aprendeu então você vai ter que desaprender zero marcador e começa tudo de novo então a pergunta é temos arrendamento ou não temos arrendamento então nós temos se a gente tem um arrendamento a gente vai constituir o direito de uso constituímos agora a gente vai ter que depreciar então ou eu deprecio pelo prazo do contrato se eu não for ficar com o bem ou letra B eu deprecio pelo tempo total da vida útil do ativo se eu for ficar com o bem tá Moe será que os tratamentos fiscais que eram adotados com base no CPC anterior podem ser aplicados sim na verdade tudo isso que a gente está falando né Moe não tem impacto fiscal tá então você vai ter que fazer toda a confusão dos ajustes para fins de apuração do lucro real em relação a depreciação porque a depreciação não vai ser aceita então a gente vai ter que fazer o lançamento de ajuste da depreciação e também a despesa de juros que a gente também vai ter que fazer o ajuste essa é a mudança né exatamente menino esta é a mudança tá e aí Robson caramba mesmo tá certo eu sei que aqui tem muita gente fera na área fiscal eu acho belíssima a área fiscal mas eu corro léguas é meu calcanhar de aquis tá certo eu me considero boa na área societária mas na área fiscal eu sou um caos porque é muito distante o raciocínio societário do raciocínio fiscal tá certo então para fins fiscais a gente tem que fazer uma série de limpezas então a depreciação não é aceita pois é Johnson somos dois né então tamo junto a depreciação não é aceita e o pagamento dos juros não é aceito você tem que fazer todo o lançamento de ajuste tu corre bem longe né eu também só uma observação Cristiano tá dizendo aqui só uma observação no lucro da exploração pode-se beneficiar no tocante aos juros do arrendamento percebe-se que Cristiano entende da área fiscal que eu jamais faria essa observação na minha vida obrigada Cris não eu jamais não seria capaz nesta vida de fazer esta observação nunca olha nada de me perguntar o que é lucro de exploração viu porque eu pego e saio da sala deixa todo mundo aí bom vamos seguir o fluxo é nada de sair me perguntando o que é direito de exploração que eu vou me embora deixa vocês aí quicando outra coisa o arrendatário precisará aplicar o contíduo tá certo no CPC 01 que é a realização do teste de recuperabilidade se for o caso se for o caso tá se ao invés de nós estarmos falando de um terreno porque propriedade para investimento que é o CPC 28 ele diz respeito a terreno Cristiano cuido do societário fiscal Cristiano você é um fortíssimo candidato para enlouquecer sério mesmo porque a pessoa que cuida do societário e do fiscal eu tô fora eu não tenho condições alimentares não Cris é muita coisa não não quero não pra mim não eu já sou sem juízo desse jeito Cris imagine se você me dá pra cuidar do fiscal é por aquela eu saio dessa sala deixo vocês aí não volto nunca mais viu deixo me livre não quero nada dá pra mim não é muito complicado a área fiscal não tem lógica não tem juízo uns negócios doidos umas regras malucas não quero não quando chegar no final do contrato que você vai ficar com os tratores soube que vai ter uma nota dos tratores uma nota explicativa não sei como vai ser porque já paguei os tratores é Adri estamos expressando a reforma a de uma nota fiscal ah sim não tudo bem veja só mas essa nota fiscal é a nota que vai passar a propriedade pra você do ativo ele vai porque o ativo o trator não fica em nome do banco vai ficar em nome do banco alinado aí depois que você paga é que vai ficar em seu nome não sei como vai ser porque já paguei os tratores mas veja só Adri é esse trator não vai ficar com você você só vai depreciar o ativo pelo prazo da vida útil dele se são 30 anos 30 anos tá é qualquer coisa depois tu conversa comigo no meu whatsapp mas é por aí tá certo agora esse slide ele fala sobre o seguinte tá se por aí a gente não souber a gente pergunta pra Cris com certeza o Cristiano sabe se eu não souber se tu não souber a gente pergunta pra Cris acho que ela quer saber como é que registra essa nota pois é Amanda eu acho que ela quer saber isso também mas vai ser por qual valor é isso que eu não sei vai ser pelo valor do custo histórico é porque na verdade você já registrou no início aí realmente eu não sei por qual valor ela vai vir e qual é a data porque como você já pagou a segunda é a transferência pois é a primeira nota deve ser apenas a nota de remessa e a segunda é a transferência da propriedade exatamente é isso que eu acho mas contabilmente falando você já contabilizou tá certo Preta não mexe na tua contabilidade por conta dessa nota fiscal não porque tu não já contabilizou lembra Adri lembra de uma coisa pra você mexer no ativo só se você mexer no passivo tá segue o fluxo qualquer coisa mas não entra no imobilizado entra mas só vai entrar no imobilizado porque é o seguinte vê só ele você vai ter lá o grupo do imobilizado seu normal que são seus bens tá e você vai ter um grupo chamado de imobilizado de arrendamento exatamente pra diferenciar os arrendamentos do restante da galera então você vai ter a galera que é o imobilizado e você vai ter imobilizado de arrendamento aí depois é que você vai transferir do imobilizado de arrendamento pelo valor contabilíquido pra o imobilizado normal Lidiane na empresa que eu trabalho a gente lança como adiantamento pra aquisição de bens e quando a nota entra a gente baixa essa conta olha Lidy se fosse eu eu não fazia isso não tá certo eu não vou dizer nem que tá certo nem que tá errado se fosse comigo eu fazia desse jeito que a gente tá falando ou seja criar uma conta de imobilizado de arrendamento porque isso não é um adiantamento pra aquisição de bens você não tá adiantando você tá realizando um pagamento de um contrato de arrendamento tá Taiano então pela pela segunda nota faz a transferência é exatamente você transfere de imobilizado de arrendamento pra imobilizado da empresa como eu tô te falando você vai ter é a conta de imobilizado seu e você vai ter uma conta de imobilizados de arrendamento que são os bens que você então dá pra contabilizar mas aí aqui voltando pro nosso slide por isso que eu gosto dessas aulas da gente porque tem um monte de gente sabida aí um ajuda o outro porque eu também não sei de tudo aí a gente vai se ajudando aí todo mundo cresce junto ó Cristiano presta atenção que Cristiano é fera entra direto como imobilizado e registra o bem ah sim depois que você recebe a nota mas existe um ajuste entre o valor societário e o fiscal ah entendi pelo valor residual né tem que fazer esse ajuste só pelo Lalu né Cris ou vai mexer no ativo mesmo vai mexer no próprio ativo contabilizado societariamente não né certo no ativo societário fica quieto né isso pelo Lalu porque Deus é mais meu filho não mexa na contabilidade em nome de Jesus é paga ICMS eu sei se paga ICMS sei não não tenho nem ideia se paga ICMS só a parte do imposto não é comum deixa aí o povo resolver daqui a pouco tu vai ter a resposta se paga ICMS ou não Cris sabe Cris paga ICMS em nome de Jesus resolve isso aí eu não sei não paga societário deixa quieto pelo valor do bem e a prece é normal exatamente paga ICMS tá vendo olha aí paga ICMS ora bola está vendo você não sabia nem que tinha ICMS vamos embora posso seguir adiante deixa eu seguir adiante pessoal olha se por acaso a gente estiver falando de um terreno tá certo terreno ou imóveis tá certo ele se acredita do ICMS tá vendo aí olha o pessoal do fiscal saindo da toca minha gente aqui tá cheio de gente do fiscal e a gente sem saber de nada guarda a nota fiscal é Renan ô pessoal saindo da toca gente do céu deixa que eles que lutem né ele eu tô fora que lutem vocês que lutem Deus me livre vamos embora aí veja só segue o fluxo né que vida complicada de contador também acho e esse povo é muito inteligente graças a Deus Renan esse povo tá junto com a gente aqui tá vendo como é bom fazer essas coisas porque a gente junta um monte de cabeça boa aí a gente aprende ó vê presta atenção no meu slide em nome de Jesus presta atenção olha aí se a gente estiver falando de uma propriedade pra investimento lembrando que propriedade pra investimento normalmente é terra nua tá lembra que a gente falou das terras lembra que a gente falou das terras que a terra você vai arrendar mas que a planta o boi a vaca o porco o cavalo é ativo biológico e você não arrenda fica fora do escopo mas a terra a terra nua é arrendamento é propriedade pra investimento aí presta atenção é exatamente aí gente Cícero em que ano você se formou meu filho porque essa palavra é velha em nome de Jeová meu filho Cícero tem 30 anos de formado só pode ser olha veja só não porque isso daí fazia tempo que eu não lia 2001 olha pra ele disse há 20 anos e assim a gente descobre a idade do povo olha veja só aí como eu tava falando se a gente tiver propriedade pra investimento se entregou se a gente tiver propriedade pra investimento aí a gente vai tratar a propriedade pra investimento como tal aí volta lá pra nossa pra os nossos 200 mil tá suponha que a gente ao invés de ter arrendado a casa a gente tem arrendado o terreno o terreno o terreno aí o terreno ele é é mensurado pelo CPC 28 isso significa que o CPC 28 ele trata do valor justo ou seja eu posso eu tenho a prerrogativa de mensurar o terreno a valor de mercado então se o valor de mercado do terreno sobe eu contabilizo o ganho e se o valor de mercado do terreno desce eu contabilizo a perda mas isso é uma prerrogativa tá e só vale pra propriedades pra investimentos só vale pra propriedade pra investimentos tá se os ativos de direito de uso referem-se a classe do imobilizado a qual o arrendatário aplicou o método de reavaliação isso daqui tá lá na na norma mas não se aplica no Brasil tá porque a reavaliação de ativos ela foi extinta tá então o slide tá aqui mas não se aplica porque não é permitido por lei tá está aqui mas não se aplica ou seja é como se não existisse mas como tá lá eu trouxe pra vocês também tá certo e aqui é a mensuração do passivo a mensuração do passivo a gente viu a parte do ativo aí como é que a gente vai mensurar o passivo então ter primeiramente o valor presente né que é o valor inicial aí depois o que é que eu vou fazer eu vou contabilizar os juros né sobre o valor presente eu vou contabilizar os juros e eu vou reduzir pelos pagamentos então eu é normal eu pego o meu passivo aplico os juros sobre ele e depois reduzo pelos pagamentos efetuados tá se por ventura houver qualquer modificação já resolvo mãe já falo contigo peraí se por ventura houver qualquer remensuração do passivo tá certo aí eu vou lá e modifico ele vou remensurar o passivo pra refletir aí alguma modificação alguma reavaliação do passivo tá aí Moe perguntou mas pode fazer o teste de recuperabilidade pode Moe eu vou fazer o teste de recuperabilidade do meu direito de uso lá do ativo tá tem que fazer tem que fazer o teste de recuperabilidade tem que depreciar como se fosse um imobilizado normal é como se fosse adenorex parece imobilizado né mas não é é como se fosse como se fosse é e aí já chegando nos finalmente tá certo ele professora vou falar uma coisa passei o sábado inteiro montando fluxo de caixa foram oito horas se a senhora puder bota um exemplo bem detalhado na teoria é menos difícil não a gente vai botar um exemplo bem detalhado nem se aperreio nem se preocupe tá nem se preocupe é após aí agora a gente vai tratar do da demonstração de resultado tá certo a gente viu o ativo a gente viu o passivo e agora é a DR então na demonstração então na demonstração de resultado a gente vai reconhecer os juros né que é o o andamento do passivo você vai reconhecer os juros e pagamentos variáveis o que vem a ser esses pagamentos variáveis imagine tá certo que por algum motivo um motivo qualquer eu e Niedja a gente tenha que fazer um pagamento extra dos dois mil reais que a gente vinha pagando lá na casa tá certo então veja só eu não eu não sei explicar o porquê que a gente vai ter que pagar os dois mil reais mas imagine que eu tenha que pagar dois mil reais a mais três mil reais a mais que não estava incluído lá naquele fluxo de taxa tá mas aí a gente vai ter que pagar três mil reais a mais então esses três mil reais que eu vou pagar a mais naquele mês é uma despesa tem um outro detalhe que eu preciso conversar com vocês a esse respeito nem todos os contratos de arrendamento eles possuem parcelas fixas e isso é muito comum quando você tem pagamentos variáveis tá eu agora não tô lembrada qual foi o exemplo que me perguntaram era até um exemplo prático salvo o melhor juízo eu já lembro o que era era uma 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 usina e aí a terra era arrendada e aí o pagamento da do arrendamento da terra era em função da produção de cana era isso Cícero era assim deixa eu tentar explicar pra vocês era uma usina de cana de açúcar e essa terra onde estava a plantação de cana a terra era arrendada e o pagamento do arrendamento não era pagamento fixo sabe era em função das das plantações das safras e aí era um contrato bem longo aí eu tava explicando esse processo pra pessoa pro contador isso a produção da cana tem todo esse processo e sem falar que a produção de cana não é homogênea né enfim aí era exatamente isso era tu tem um tu tem um Cris é Flórida Cris tem tudo é contrata ter aluguel de imóvel no valor fixo e valor pela receita líquida pronto que no caso da escola né Cris pronto nesse caso Cris foi da cana nesse caso foi um caso real aqui em Pernambuco era de um engenho daqui engenho não como é que chama usina que eu sou da época do engenho Cristiano desde 2007 trabalha com arrendamento outra pessoa velha aqui na sala que só tem idoso aí vê só o que que acontece aí o que que acontece nesse caso a pessoa tava doidinha porque tava dizendo assim ah mas como é que eu vou como é que eu vou descontar a valor presente se os pagamentos não são fixos aí eu falei olha você não tem desculpa pra não descontar a valor presente e mesmo que o pagamento não seja fixo você tem uma média né então é essa média de pagamentos que você vai utilizar pra descontar a valor presente aí foi feito dessa forma ele pegou pela média e descontou a valor presente pra poder encontrar o valor do ativo e o valor do passivo aí como foi feito pela média dos pagamentos sempre tinha variação entre o valor pago real e o valor do passivo aí essa diferença era justamente resultado entendeu num exemplo que eu vou dar antes que alguém aqui infarte a ele que vai infartar daqui a pouco ela morre coitada ela vai a óbito mas se aperrei não viu nega se aperrei não porque está estamos próximos do final da teoria é porque é super importante teoria você não tem noção como é importante a gente aprender a teoria porque a teoria deixa a gente mais forte na prática eu sou professora de teoria no doutorado então você imagine a viagem que é a minha aula no doutorado é uma viagem uma viagem uma viagem mas precisa fazer precisa entender teoria porque se eu começar a contabilizar aqui né exatamente Cris aí a parcela variável vai tudo no resultado ou para mais ou para menos ó a Elenilda está aí meu sócio Elenilda estava morrendo de medo que você não aparecesse e você sabe porquê né aí vê só toda teoria ela é importante tá certo por mais pesada que ela seja sem teoria nunca viu isso na faculdade ah mas aí você está na nossa aula né preta aí a gente vê um monte de coisa aqui já perrei não Houston have a problem é Elenilda a gente tem um problema você não tem problema não Elenilda você tem a solução da minha vida inclusive daqui a pouco então se trata de atualizar porque é você que vai fazer a chamada e sem você não tem chamada porque o meu o meu o meu computador ele não tem ele não não tem jeito dele resolver a vida comigo ele faz o que ele quer meu computador ele é autônomo bom o arrendatário deve reconhecer o valor da remessuração do passivo de arrendamento como ajuste de ativo a gente já falou isso tá certo toda vez que você mexer no passivo você vai ter que mexer no ativo tá aí essa parte é xarope mas eu vou explicar pra vocês se o valor contábil do ativo for reduzido a zero ou seja terminei de fazer toda a depreciação tá fiz tudinho cheguei no final e houver uma redução adicional na mensuração do passivo de arrendamento isso daí ele tá chegando no extremo das hipóteses tá certo imagine que meu ativo ele tá zero ele foi zerado tá certo e aí o meu passivo ele sofre o reajuste ao final tá certo como meu ativo tá zero e o meu passivo sofreu alteração no final então eu vou reconhecer essa diferença no resultado tá mas isso daí não acontece na prática não viu Eide antes que você se suicide da cadeira se jogue da cadeira pro chão isso é bem difícil de acontecer é porque o CPC ele vai aos extremos dos extremos ele coloca todas as situações possíveis mas isso aqui é bem raro de acontecer fica tranquila que é bem raro o arrendatário deve remensurar o passivo sempre que houver modificações né aí quando é que você vai remensurar os passivos né aí aqui tem as situações houver alteração no prazo houver alteração na avaliação da opção de compra houver alteração no juro na taxa de juro então toda vez que você mexeu no passivo você vai também mexer no seu ativo tá mexeu no passivo mexe no ativo por que eu mexeria no passivo porque você tem variações na taxa de juros variação do prazo variação das parcelas mexeu no passivo mexe no ativo automaticamente tá e a apresentação é o seguinte a gente já estourou 10 minutinhos tá eu posso seguir adiante na apresentação porque aí a gente vê toda essa parte teórica aí na próxima aula a gente vê os exemplos tá posso seguir tá estouradinho mas então vamos seguir o fluxo então o que é que vai ser apresentado mas como vocês são diferentes da graduação se fosse na graduação era assim eu vou representar a graduação pra vocês deu 8h30 aí sempre tem aqueles alunos que sentam lá atrás aí eles pegam o caderno e batem na e batem na banca assim é o sinal de que diz assim terminou a aula professora minha bateria vai acabar gostaria de registrar minha presença Helenildo vê aí direitinho se tá se tá organizada a chamada dos meninos tá ainda não homem do céu então veja aí pra poder pegar a presença dos meninos que vão ter que sair agora porque tá acabando a bateria bom então vamos pra parte da apresentação pra eu não me demorar mais e vocês puderem pegar alguma coisa aqui é rápido aqui é só no balanço patrimonial eu vou ser um pouco mais rápido aqui tá é só a parte de apresentação no balanço patrimonial eu vou ter que apresentar o direito de uso do ativo o passivo do outro lado e aqui a parte importante o ativo de arrendamento e o passivo de arrendamento devem ser apresentados separadamente dos outros ativos e dos outros passivos então eu vou ter financiamentos e passivo de arrendamento eu vou ter imobilizado e eu vou ter imobilizado de arrendamento tá então tudo que for de arrendamento do lado do ativo vai ficar perto do imobilizado mas não é imobilizado tudo que for passivo de arrendamento vai ficar perto dos empréstimos e financiamento mas não é empréstimos e financiamento é passivo de arrendamento fica próxima mas não é a mesma coisa tá na demonstração de resultado eu vou ter despesa de juros sobre os passivos de arrendamento e a depreciação dos direitos de uso dos ativos e na DFC eu vou ter o pagamento do arrendamento pagamento do principal da parte principal do passivo de arrendamento dentro da atividade de financiamento né porque como se trata ali de um financiamento o pagamento do principal é saída de caixa dentro da atividade de financiamento e os juros vai ser apresentado na DFC da mesma maneira que você vai apresentar as outras os outros pagamentos de juros tá então é o passivo o pagamento do passivo é atividade de financiamento saída de caixa e os juros vão sendo apresentados consistentemente com as outras maneiras que vocês vão apresentar o pagamento tanto pode ser atividade operacional como pode ser atividade de financiamento tá pode ser um ou outro aí a terceira bolinha a terceira bolinha diz respeito a arrendamentos de curto prazo arrendamentos de curto prazo a gente já viu que fica fora da norma porque o arrendamento de curto prazo 12 meses é aluguel é despesa com aluguel então os pagamentos de arrendamento de curto prazo tá certo e os pagamentos de arrendamento de ativos de baixo valor ou seja aqueles que tem um valor que não é material nem relevante é despesa normal e vai estar dentro das atividades operacionais no fluxo de caixa normalmente tá e aí na autoexplicativa a gente divulga toda a nossa tristeza nos encargos da depreciação despesas de juros tá despesas relacionadas com arrendamento de curto prazo com arquivo de baixo valor então tudo que tiver aí tá certo pra colocar na autoexplicativa a parte de na autoexplicativa a gente vai vai ver com mais tranquilidade quando a gente for estudar a Petrobras tá então a gente vai se permitir não ficar lendo esse slide porque é somente leitura 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 e vocês vão estar na gravação com isso daí vocês vão ter tranquilidade pra ler mas é só a parte de o que vai ter que ser de curto prazo que é que é de baixo valor o passivo de arrendamento se houver subarrendamento a receita de subarrendamento essa parte toda aí que não vem muito ao caso tá na demonstração de resultado e na demonstração de resultados eita Daniel falou oi Dani pagamento de arrendamento de curto prazo a despesa com aluguel exatamente arrendamento de curto prazo a despesa com aluguel normal tá na demonstração de resultado e na demonstração de resultados abrangentes o arrendatário deve apresentar a despesa de juros do passivo de arrendamento separadamente da despesa com depreciação tá então uma coisa é uma coisa outra coisa é outra coisa e despesa de juros é um componente das despesas financeiras então dentro do conjunto das despesas financeiras você vai ter lá despesas de juros sobre o passivo de arrendamento pronto olha onde eu vou deixar você eu vou deixar você no exemplo tá certo pronto é Elenildo meu amor por favor me salve nesse momento podemos liberar o pessoal da chamada já fiz essa chamada sério não tem chamada então peraí pessoal ninguém se mexe dá um print não tem problema não vamos fazer o seguinte não vos desespereis o que é que eu vou pedir para vocês tá eu vou pedir para vocês o seguinte só capturou 29 participantes e eu eu tenho 89 é quer tentar Álvaro tenta aí por favor a gente ainda tem aqui a gente tem Álvaro também que é do doutorado e Álvaro tenta aí Álvaro ninguém sai ainda tá pessoal que eu tenho aqui um plano B se nada der certo Álvaro estamos aqui Álvaro no silêncio aquele silêncio aí eu vou dar ok também todo mundo tá dando ok vou dar ok também ok ok pronto dei ok também ei Elen não saia não viu se você sai você vai ficar fora da chamada a não ser que você não queira estar na chamada Alec você está aí Alec presente presente estou por aqui coisa boa não consegue ativar então pessoal é o seguinte vê só temos uma solução para isso a gente consegue eu vou ter o arquivo de vocês é o arquivo de vocês escrito então todo mundo vai digitar o seu nome exatamente digite o seu nome na lista de coisinha no chat cada um de vocês vai digitar o seu lindo nome maravilhosamente isso vai ficar gravado comigo aí eu vou transformar isso em uma chamada a vontade para digitar todo mundo digitando digitando e saindo e um beijo para vocês até quarta-feira essa quarta-feira está de boaça tá certo e depois na próxima semana a outra quarta-feira que vai ser de oito e meia digitem seus nomes que é o que vai garantir a chamada de vocês eu vou ficar aqui esperando tá e aí Obrigado. 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 Então fica atento para que você possa entender bem esses processos, tá bom? Então, está aqui. O primeiro processo de eletrização, 1.1, é a eletrização por atrito eletrização. É, eu consegui fazer aqui uma chamada, peguei 131 pessoas no atendente. Aí eu exportei para o Excel, eu vou pegar agora no Excel e vou ver o que é que eu consigo, vou incluir o nome das pessoas que estão, que estão faltando. É nesse. O primeiro processo de eletrização.